E aí? E aí? E aí? Família, seja bem-vindos a mais um vídeo no canal Dessa vez irei trazer um desafio super, super, mas super difícil Que é o que? Desenhando com guache É, eu nunca fiz isso na minha vida Nem sei o resultado, né? Que vai dar aí no final do vídeo Mas eu vou tentar porque é o único material que até hoje eu não testei Assim, os materiais mais basiquinhos pra desenho, né? Infantil, escolar, essas coisas, sabe? Então eu vou tentar fazer um desenho com este material aqui Uma marca escolar, bem basicona E não se esqueça que essa é a minha primeira experiência com esse material Então se ficar veio, me perdoe, fechou? Mas eu tô doido pra saber como é que vai ficar E aí? 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 Se inscreva no canal. E aí, vocês curtiram o desenho? Não se esqueça de deixar aí embaixo, nos comentários, próximos desenhos que vocês querem com esse material. Lembrando, este é um material que consiste em uma pintura mais chapada, sabe? Uma pintura mais de cor única, sem degradê, sem sombra, essas coisas. Então, deixe aí nos comentários personagens que têm esse estilo de pintura para me ajudar nessa, né? E não se esqueça, se você quiser aprender a colorir desse jeito, é só rolar a tela aí um pouquinho para baixo, clicar no link da minha página, no meu site e fazer parte de um dos meus alunos no nosso curso Desenhando Sem Dó, fechou? Então é isso, família. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e é nóis! Fiquem com Deus! 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 Fiquem com Deus!